Fala aí galera do YouTube, belezinha? Estamos de EA versão 3.2.1 e o ETS2 versão 1.23 e vamos levar uma carga rápida de Joinville até a cidade de Itajaí, um perfil que eu tenho que ele é somente com o mapa IAA, não tem nenhum outro mod agregado que eu uso para fazer testes. Mostrar para quem está jogando com o Logitech G27, percebeu que na versão 1.23 as transmissões elas tiveram uma alteração de layout para se adequar aos layouts das transmissões europeias. Então esse layout que eu estou aqui, ele é um layout que é o do Volvo Europeu, onde a primeira e a terceira são para cima, quarta e sexta para cima. O começo parece um pouquinho estranho, mas depois você se acostuma. Vou deixar um abraço para a galera da de Época Frutas, uma empresa real que está presente dentro do mapa IAA. Moçadinha, lembrando, o mapa IAA pode ser baixado gratuitamente aqui no nosso canal do mapa IAA. Se você o encontrou em outra fonte que não seja o nosso canal, nós recomendamos que você baixe pelo nosso canal, inclusive como forma de incentivo ao projeto. pois assim você ajuda sem gastar absolutamente nada, você ajuda o projeto prestigiando aqui o nosso canal do YouTube. Gostaria de agradecer também a você que está acompanhando, que tem acompanhado os vídeos, tem deixado o seu like. O like é muito importante para nós, então se você gostou deixe o seu like aí. Se você é inscrito do canal, muito obrigado. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal para ficar antenado no que nós estamos inventando para o mapa IAA nas futuras versões. Beleza, moçada? Show de bola, hein? Se você que está chegando pela primeira vez e não conhece, nunca viu o jogo Euro Truck Simulator 2, mas ele é um simulador de caminhão onde você pega um caminhão, pega uma carga e tem que entregar no destino. Ele, até certo ponto, ele é um simulador mesmo, ele traz uma realidade de direção e é o simulador mais atual que nós temos. Na versão europeia, na versão americana, o American Truck Simulator da mesma fabricante, da SS, é o que representa o ambiente americano. Então, se você gosta dos caminhões padrão europeu, você joga Euro Truck Simulator 2. Se você gosta dos caminhões padrão americano, você tem que jogar o American Truck Simulator. Nossa Senhora! E se você é um aficionado por caminhão que nem eu, você joga os dois. Eu gosto muito do caminhão, a chuva apertou, hein, moçada? Eu gosto muito do caminhão, então... Nossa Senhora! Acabo jogando os dois sempre, turma. Sempre que dá. E já está chegando... Tá? N FERNANDO ChemicalJoão Pai Já foi nele que ele tenha... Chegando então na cidade de Itajaí no litoral catarinense o meu destino já está logo ali na frente e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Estamos neste perfil, estamos no nível 7. Beleza, moçada? Então é isso daí. Um abraço para vocês e até a próxima.